Fala galerinha do Youtube, quem está falando aqui é Thiago Mendonça E aí galerinha, eu vou fazer vídeos, meu canal é games, eu vou fazer vídeos de games Jogos, animações, playstations, tudo tipo de games galera E hoje eu vou começar a fazer FIFA 17, o modo carreira, eu vou fazer o modo carreira A jornada de Alex Hunter, eu vou zerar também com vocês um Xerno, tá, quatro Vamos aí galera, juntos, pra uma missão boa e eu vou começar no modo carreira Como técnico, eu já tenho um aqui ó, que é o Manchester United Eu vou fazer outra e vocês vão dando suas opiniões Que eu compro tal jogador, quem eu compro, quem é melhor Quem é melhor na vaga de titular Vamos falando isso galera, eu espero que vocês ajudem muito E vamos juntos aí pra esse modo carreira, com força, com fé E conseguir aí fazer um ano bom, um ano forte Ser campeão da Champions League, que é o mais importante E no próximo ano nós pensamos qual time nós vamos O Real Madrid aqui ó, 39 milhões, tá, tá, tá Vamos ver outros clubes aqui O Paris, eu vou ver o Paris Cadê o Paris cara? Cadê a França? Já passou já É, França, aqui França O clube foi criado em 1970, quando um grupo de empresários locais juntam forças com diretores do estádio St. Germain O clube conquistou o campeonato nacional seis vezes Também tem dez títulos da Copa do país O Paris Saint-Germain usou até a Efton No dia de estima pela primeira vez em 1972 As cores vermelho e azul representaram a cidade de Paris Então galera, vamos aí com o Paris Saint-Germain Tentar né, ser pela primeira vez com o Paris um campeão da Champions League Paris, só falta esse, o título pro Paris né, um time muito rico E eu vou fazer o aqui ó, ensino o nome Thiago Vou colocar Thiago Opa É, vou colocar eu assim ó, assim E de social ó Ah, vou pôr esse novinho aqui Insira seu sobrenome, é Mendonça Tem essa cedilha? Cadê essa cedilha? Ah, muito grande Aqui, opa Nossa Nacionalidade como todo mundo aqui Brasileiro com muito orgulho, com muito amor Vamos aí Dificuldade da partida lendária Duração de cada tempo, seis minutos, moeda, dólares Estádio já é o Paris, elencos usados É isso mesmo, competição europeia Vou pôr a competição europeia já Pra primeiro ano nós iremos Nós vamos pegar ó O Paris, Porto, Roma e Salzburgo O Brasil Dificuldade do Brasil Dificuldade do Brasil Dificuldade do Brasil É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É aqui Um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto